Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Abramos o nosso coração para Deus nos falar. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. A palavra de Deus. Sempre aqui você encontra a palavra da salvação. Arroba Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Fácil, né? É só ir no YouTube, no Facebook, no Instagram, no blog. Escreva no campo de busca do Google. Arroba Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Você chega à liturgia diária da Igreja Católica. Ok? Vamos lá? Neste vídeo, eu gostaria de falar para você. Se inscrever, se quiser, compartilhar e dar o like para aumentar a nossa rede de amizade. Porque isso melhora a nossa psique. Ok? Liturgia de 20 de novembro de 2023 da Igreja Católica Apostólica Romana. Segunda-feira, 33ª Semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiveres. Jeremias 29, versículos 11 e 14, de onde foi retirado esses trechos. Oração do dia. Coloque sua intenção. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração. Pois só teremos a felicidade completa, servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Capítulo 1, versículos do 10 ao 15, 41 a 43, 54 a 57, 62 a 64. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíaco Epifanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias, que seduziram a muitos, dizendo, vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém o ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acabaram acatando a ordem do rei. E inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá, construíram altares, queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente, não comer alimentos impuros, preferiram a morte, a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que situação difícil, hein? A do povo israelense que se entregou aos ídolos, aos falsos deuses, com apoio de um rei antigo. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 119, versículos 53, 61, 134, 155, 158, Refrão 88, Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Repetamos! Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Mesmo que os ímpios amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, da vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, a vossa vontade. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Repetamos! Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Vamos aclamar o Santo Evangelho com Lucas 18, versículos 35 a 40. Não, com João, capítulo 8, versículo 12. A aclamação. E depois vamos proclamar. Ou seja, tornar pública. Declarar publicamente. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, Ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus, Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que Ele ficasse calado, mas Ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até Ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo, e se pôs a segui-lo, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões. Tem duas reflexões. A primeira é do livro Dia a Dia com o Evangelho, 2016. Aqui diz o seguinte. Movido pela fé, o cego de Jericó, ao saber que Jesus de Nazaré estava passando, começa a gritar, pedindo-lhe piedade. Não conta com a solidariedade dos que estão ao redor. Ao contrário, estes querem silenciá-lo. É a prática mais comum em nossa sociedade. Em vez de socorrermos os marginalizados, nós os consideramos inconvenientes na vida social e os amordaçamos com silêncio paralisante. Em favor do cego de Jericó, vem a sensibilidade de Jesus, bom ouvido e bom coração. Ele faz uma parada e manda que o chamem. Jesus lhe dá mais do que simples esmola. Restitui-lhe a visão. E o cego passa a ver duplamente. Enxerga Jesus com os olhos físicos e com os olhos da fé. Tanto assim que dá glória a Deus e segue Jesus a caminho de Jerusalém. Qual o tipo de cegueia que nos afeta? Bom para refletir, né? Agora temos a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Filho de Davi. É o título do comentário. Baseado em Lucas 18, versículos de 35 a 43. O grito do cego não é apenas o profundo gemido de um homem deficiente e marginalizado em busca de compaixão. Na tradição hebraica, judaica, o filho de Davi era exatamente o ungido de Deus, o Messias, que aparece na promessa do Senhor que o profeta Natan levou a Davi, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e seguintes. Conscientemente ou não, o filho de Timeu proclamava a realeza de Jesus de Nazaré. Jean Valette comenta, tal como ele é, nossa passagem, nessa passagem aparece como um prelúdio a entrada solene de Jesus na cidade santa. A multidão aqui citada era formada seguramente por aqueles peregrinos que haviam reunido a Jesus e aos seus. Jesus, filho de Davi, é a primeira aclamação messiânica na véspera da entrada em Jerusalém. As turbas não dirão outra coisa quando Jesus passar montado em seu burrico. Assim, a ligação com o dia dos ramos é difícil de negar. pode-se mesmo perguntar se o milagre que Jesus vai realizar ao ser encontrado em Jerusalém pelos peregrinos não veio a desempenhar um papel nas aclamações do povo na medida em que a cura dos cegos era o sinal messiânico por excelência. Claro que o cego é movido por sua extrema necessidade pessoal, provavelmente não media o alcance de seu grito que salta acima e além de sua miséria e de sua esperança interessada. Mas basta a sua invocação para que nos lembremos de os ouvidos do Filho de Deus que não ficaram surdos aos pobres apelos que nós fazemos. Não ficarão surdos aos nossos apelos assim como não ficaram aos dos cegos. Paralelamente, também chama a nossa atenção o fato de que a multidão ruidosa aparece como um obstáculo para o encontro entre o médico e o doente. Do entusiasmo de seguir o mestre, a turba anônima se perde em louvores e se esquece das misérias à beira do caminho. Chega a pedir ao cego que calhe a sua boca. Este é um dos riscos que corremos ao fazer da religião uma espécie de realização artística, um permanente show para a glória de Deus sem ter olhos e ouvidos para aqueles que esperam pelo toque salvador que justificaria toda uma enxurrada de salmos de louvor. De um lado, o salvador glorioso, do outro lado, a multidão, cegos, surdos, aidéticos, aleijados. O mundo quer saber para onde se voltará nosso olhar. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor abre os olhos do cego. Bem, eu gostaria de ver mais alguma informação aqui na Bíblia sobre, por exemplo, essa primeira leitura que eu achei muito forte. Ela é informativa e muito forte, né? Vamos ver se nós conseguimos sobre o primeiro livro de Macabeus. Não sei se eu tenho aqui. Primeiro livro de Macabeus. Falando da história do rei Antíoco. Um rei que entregou o povo praticamente a deuses falsos, né? Pode ter acontecido isso, mas, enfim, é a história. Primeiro Macabeus, capítulo primeiro, tem vários versículos primeiro até o sessenta e quatro. Vamos ver só uma informação da Bíblia pastoral. Vejamos o que diz aqui para nos esclarecer um pouco mais. é só o capítulo primeiro mesmo, né? Então, vamos lá. Olha, o Macedônio Alexandre Magno formou um grande império que foi disputado e dividido entre seus oficiais após a sua morte prematura. Alexandre Magno. A Palestina ficou disputada entre Ptolomeu, rei do Egito, e Seleuco, rei da Síria. Após certo tempo de relativa tranquilidade, os judeus se veem pressionados pelos Seleucidas, sucessores de Seleuco, especialmente por Antíoco IV Epífanes, que assumiu o poder em 175 a. de Cristo. Para assegurar seu domínio, Antíoco IV impunha costumes gregos ao povo dominado. Entre os judeus, um grupo liderado pelo sumo sacerdote jazão, geração dos ímpios, tornou-se favorável às medidas de Antíoco e facilitou a entrada de usos estrangeiros até em Jerusalém. Toda dominação político-econômica lança a mão da dominação cultural para veicular sua ideologia, descaracterizando a identidade nacional. Para isso, conta sempre com grupos nativos que se tornam porta-vozes do dominador em troca de privilégios. Tem mais aqui. Antíoco IV conquista o Egito para formar um grande império junto com a Síria. Situada a meio caminho, Jerusalém era importante ponto estratégico. Por isso, Antíoco a toma e a transforma em fortaleza. É grande ingenuidade pensar que o dominador possa ir contra seus próprios interesses para beneficiar os dominados. Mais uma vez, se justifica a crítica que os profetas faziam contra as alianças com os grandes. Para assegurar a unidade do império, Antíoco IV ameaça a identidade de cada povo. Suas medidas compreendem a imposição de leis, costumes e religião gregos. A resistência dos judeus provoca medidas drásticas. Ou aceitar o decreto ou morrer a abominação da desolação. Versículo 54. É o altar dedicado ao deus grego Júpiter, construído dentro do templo de Jerusalém, conforme nota em Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 27. Uma das mais cruéis formas de dominação consiste em assassinar a alma de um povo e se expressa exatamente em suas particularidades legislativas, culturais, religiosas, artísticas e outras. Tal dominação nem sempre é explícita. Muitas vezes ela se realiza pela infiltração sutil da moda estrangeira através dos meios de comunicação que acabam por destruir a cultura genuína de um povo substituindo-a por uma caricatura da cultura dos povos poderosos. Olha aí uma explicação da Bíblia Sagrada de São Pastoral 1990. Agora vamos aos santos do dia. É importante falar sobre os santos porque eles são para nós exemplos que devemos seguir. São Paulo já disse imitem-me como eu imito a Cristo. Então os santos existem para serem imitados. Santo do dia 20 de novembro Santo Otávio São Solutor e Santo Adventor Mártires foram soldados da legião Tebana mortos por ordem do imperador Maximiano Santo do dia 20 de novembro São Crispim Bispo e Mártir do século terceiro foi o primeiro bispo de Esirra na Espanha foi decapitado durante as perseguições do Império Romano Santo do dia 20 de novembro São Silvestre Bispo entre 520 e 530 é o registro de sua passagem foi bispo de Chalon Sur Saon na Borgonha França Santo do dia 20 de novembro São Gregório de Capolita Foi monge faleceu em 842 era mestre de São José o inógrafo no mosteiro de Latoma Gregório de Capolita morreu em Constantinopla lutando em defesa do culto às Santas Imagens Santo do dia 20 de novembro Santo Edmundo foi mártir e morreu em 869 Edmundo foi rei dos ângulos orientais foi capturado pelos invasores dinamarqueses pagãos e decapitado por ódio que aquele povo tinha a fé cristã pois é tem a história também de São Bernuardo bispo que faleceu em 1022 ele restaurou a disciplina do clero por meio de numerosos sínodos e promoveu a vida monástica na diocese de Hildeschein Hildeschein Alemanha Santo do dia 20 de novembro São Cipriano de Calamice foi abade faleceu em 1190 médico de rica família Cipriano de Calamice abandonou tudo ingressou no mosteiro do Santíssimo Salvador de Calana na Itália eleito abade de São Nicolau em Calamice foi severo consigo mesmo e generoso com os pobres além de bom conselheiro para todos Santo do dia 20 de novembro São Francisco Xavier Khan mártir faleceu em 1837 catequista estrangulado e decapitado em Hanoi na Ásia mais precisamente no Vietnã isso aconteceu no tempo do Imperador Min Mang santa do dia 20 de novembro Beata Maria Fortunata Vitti virgem faleceu em 1922 Beata Maria Fortunata Vitti foi monja do convento beneditino de Veroli na Itália lá passou mais de 70 anos de vida recolhida exercendo humildes funções Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês El Shaddai também do hebraico significa Deus onipotente peça e receberá se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino que nos responde as dúvidas no Youtube disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas sim não ou espere a que for melhor ele nos dará afinal é o nosso pai das misericórdias é o divino pai eterno o pai celestial qual é o pai que não quer o melhor para o filho e as vezes o não é a melhor resposta para um pedido do filho quem é pai sabe disso muitas vezes a gente tem que dar um não para o filho e agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus maranatá como dizemos nós católicos ou maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa pronúncio o significado é o mesmo vinde Senhor Jesus um dia ele voltará e quem estiver com ele durante esta passagem terrena vai continuar com ele na eternidade com corpos glorificados como anjos semelhante a anjos para todos sempre junto a Jesus a Maria Santíssima São Paulo São Pedro São João São Benedito Santa Teresinha Santa Teresa de Cautá São João Paulo II Maria Santíssima que beleza junto a Deus Pai Deus Espírito Santo então vamos estar sempre com ele acreditar que Deus o manou se sofreu por nós morreu na cruz ressuscitou ascendeu ao céu e está à direita do Divino Pai Eterno a nossa espera perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos e espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna meu Jesus eu quero a vida eterna convosco